Música Exposição Brasiliana conta 500 anos da nossa história. As peças começaram a ser colecionadas na década de 60, por um dos líderes do Banco Itaú, Olavo Setúbal. O espaço que ganhou o nome desse comprometido colecionador expõe peças de duas coleções, a Brasiliana Itaú e a Itaú numismática. Os objetos pertencem ao acervo de mais de 12 mil itens, que hoje estão sob os cuidados do Itaú cultural. A exposição está aqui para mostrar um pouco do Brasil, os documentos, as obras de arte, as gravuras, as moedas, as medalhas do que o Itaú tem. E para mostrar para o pessoal que o Brasil é rico, está aqui para ser observado. Temos obras raras, únicas, exemplares pouco conhecidos, muito conhecidos também. Temos, por exemplo, as primeiras maestras de cloro no Brasil, temos uns quadros de Vitor Meirelles, Debré, imagens de rugendas, mapas, documentos de pessoas importantes. Então, tudo para ser observado referente ao Brasil. Música A exposição revela os cinco séculos da nossa história e está dividida em nove módulos. Destacamos o módulo O Brasil Desconhecido, quando o território brasileiro começou a ser descoberto pelos navegadores europeus. Muito do que os artistas retratavam eram através das descrições dos exploradores, já que nenhum artista visitou o Brasil nesse período. O tema dominante das gravuras era o canibalismo, pois eram assim que eles imaginavam ser os índios. Além disso, o visitante encontrará ilustrações, livros, pinturas, esculturas, fotografias, moedas, medalhas, documentos históricos e muitos outros. O público poderá usufruir de uma exposição repleta de curiosidades e fatos da nossa história, que muitos ainda não tiveram o privilégio de conhecer. Venham conhecer o Espaço Olavo Setúbal, que é um espaço bem interessante, mostra um pouco da nossa história, um pouco também baseado na arte do Brasil. O Itaú Cultural está localizado na Avenida Paulista, número 149. O horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9h às 20h e sábado, domingo e feriado, das 11h às 20h. A entrada é franca. Mais informações através do site itaucultural.org.br ou pelo telefone 21681777.